O Corinthians é o time a ser batido nesta temporada. O Alvinegro dominou o futebol brasileiro na temporada passada, vencendo tudo o que era possível. Ganhou o Brasileirão Feminino com uma campanha impecável, conquistou o Campeonato Paulista e também atropelou na Copa Libertadores. Portanto, não tinha muito o que fazer para esta temporada. O objetivo era manter a base e isso foi feito. A equipe, então, renovou com as principais jogadoras da temporada passada, como a lateral e meia Tamires, a meia Gabi Zanotti, as laterais Catiúcia e Yasmin, a volante Diane e as zagueiras Érica e Giovanna, as goleiras Kermely, Natasha e Tayana Borges e as atacantes Gabi Portilho e Grazi. O Corinthians, então, busca apenas reforços pontuais para encorpar o elenco, como foi o caso de Jaqueline, jovem atacante de 21 anos, que veio do São Paulo, um dos cinco melhores do Brasileirão e vice do Paulista do ano passado. Com isso, dá para dizer que o Corinthians entra novamente para mais uma temporada como um dos grandes favoritos, inclusive já para a Supercopa Feminina. Na estreia, o clube tem pela frente simplesmente o Palmeiras, que foi o adversário na final do último brasileiro. Mas e aí? Comenta aqui embaixo se você vai torcer para o Corinthians nesta temporada.